Mais um case de sucesso, aqui é Jaque Bozzi. Nós temos um convidado especial, que é o Tony. Hoje, pra gente entender o caso dele de sucesso, o que aconteceu na vida dele. Tony, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Então, hoje a gente... eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua história. Começa pela sua infância. Como que era a sua infância? Bem, meus pais são... tem até a quarta série de ensino. A gente teve, como posso falar, uma vivência muito humilde, né? Então, todo mundo... meu pai trabalhava em um pequeno sítio, vivia da agricultura, né? Minha mãe sempre dona de casa e cuidava da casa, fazia uma costura, alguma coisa assim, conserto em geral, pra poder auxiliar ali na despesa de casa. Mas, assim, num todo, eu fui uma criança muito feliz. Minha criança muito feliz, porque eu comparo com as crianças de hoje, né? Eu brinquei, eu me diverti. Eu tive contato com grandes turmas de criança. Então, eu fui criança, de verdade. Eu pude aproveitar isso, por mais simples que a vida fosse, por mais que faltasse luxo naquela época, brinquedo, a gente inventava. Então, assim, eu acho que eu fui a última geração que soube o que era isso. Que soube o que era brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Então, eu não tenho o que reclamar da minha infância, por mais que fosse simples, por mais que meus pais não tivessem condições, não tivessem um bom cargo, uma boa profissão, eu não tenho o que reclamar. Mas, minha infância, ela também não foi tão boa, eu acredito, porque logo com quatro anos veio o término, a separação dos meus pais. Pra mim, na época, eu não entendia tanto. Eu fui sentir isso um pouco mais, conforme eu fosse crescendo, eu estava percebendo que estava alguma coisa errada, né? Que não era só a mãe, né? Que todo mundo tinha um pai, que tinha reuniões para os pais, e o meu não estava presente. No dia dos pais, a gente confeccionava brinquedo e eu não dava, então eu vi que estava errado. Só que, no mesmo tempo que eu percebi aquilo, aquilo nunca me afetou, aquilo nunca me mangoou, nunca me jogou pra baixo, nunca fiquei deprimido, revoltado, não. Porque eu sempre tive uma mãe com a base muito forte, ela sempre deu conta de suprir essa questão da ausência do meu pai. Ela sempre foi meu pai e minha mãe. Então, foi uma pessoa que eu compartilhei tudo, que eu compartilho até hoje. É uma pessoa que acompanha meus pais, que está sempre comigo. Então, assim, eu não senti essa ausência, né? De maneira ruim. E toda essa questão, assim, que se falasse, ah, Tônio, fica alguma mágoa? Ficou alguma mágoa disso? Diria que fica. Pra uma criança, fica. Ele não entende o porquê que o pai sumiu. Minha mãe terminou com ele, eu acredito que foi um término entre eles, mas não comigo, né? Ninguém terminou comigo, eu sou filho, isso não é possível. E ao invés disso me magoar, eu ficar me martirizando, eu peguei essa energia negativa e transformei em energia positiva. Se eu fui rejeitado, eu queria dar orgulho e deixar alguém arrependido de ter me rejeitado. Então, sempre na vida eu fiz isso. Sempre que eu senti que eu era rejeitado em determinado lugar, determinada pessoa me rejeitava, eu gostaria de mostrar que eu era melhor. Eu gostaria de provar que ele estava errado ao me rejeitar. Então, assim, eu sempre transformei coisa negativa em combustível pra mim ir além. Então, eu acho que, na verdade, isso foi até bom ter acontecido. Então, gente, eu convidei o Tony, porque eu conheci um pouco da história dele, né? Ele tem uma empresa, é o Mr. Potts. E quando ele foi me contando a história, eu falei, gente, é um caso de sucesso, realmente é uma pessoa que merece um espaço. Ele ganhou um prêmio internacional, né? E não só por isso, eu falo assim, o Tony vai ser um futuro, todo mundo vai escutar, ouvir falar do Tony. Amém. Tomara, espero. Tony, conta a sua carreira. Como que começou? Qual que foi os primeiros trabalhos? Então, já que como eu venho de uma família humilde, eu nunca tive grandes oportunidades, né? A gente nunca teve inserido nos meios de alta classe, onde a gente tivesse oportunidade de empregos bons. Então, assim, eu comecei lá de baixo mesmo. Eu comecei como tapeceiro. Eu amava ser tapeceiro. Eu amava desmontar a sofá, ajudar a costurar, ajudar a montar, fazer cadeira de fio. E logo depois eu tive a oportunidade de cuidar de um bar. Cuidei de um bar por mais de um ano. Então, eu que administrava, eu cuidava de criança, 12 anos e tudo. Então, assim, eu tomava conta desse bar, eu que vendia, eu que registrava toda a saída. Então, assim, pra mim aquilo ali foi só agregando, né? E logo depois o meu sonho era ter uma carteira assinada. Olha que interessante. Eu tinha um sonho tão grande de só ter uma carteira assinada, de falar que eu era salariado, que eu ia ter férias e tudo, que eu fiz uma proeza, assim, que talvez, hoje eu vejo errado, eu não faria. Mas eu cheguei aí no mercado, eu dei um cheque sem fundo, só pro cara ir me cobrar, e eu falar pra ele que não tinha dinheiro, mas pra eu pagar ele, eu precisava de um emprego. Porque se ele me desse emprego, eu pagava ele. Assim, barra do gás. E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego, porque eu só tinha 17 anos, e naquela época, como eu não tinha feito 18 anos, eles não contratavam porque eu não tinha reservista. Então, se uma empresa contratasse alguém sem reservista, algum homem, e eu fosse chamado pelo Exército, eles tinham que continuar me pagando, mesmo eu sem estar trabalhando. Então, eles tinham muito medo de me contratar. E eu queria receber um salário mínimo, eu gostaria de ter uma carteira registrada, ter férias. Então, assim, eu dei um cheque sem fundo, sabendo que ia voltar, deixei todos os meus contatos pra que ele me ligasse, me cobrando, pra daí eu conseguir se ofertar. Porque eu já tinha tentado emprego lá, eles não tinham me aceito antes. Então, assim, aí foi meu primeiro emprego, eu fui pra ser empacotador, tudo isso. Pra ser empacotador. E aí, me tornei empacotador, lá dentro da empresa, logo em seguida eu já virei caixa, e depois eu fui ser repositor. E sempre fui tendo grandes oportunidades onde eu entrava, porque eu gosto de trabalhar. Eu sempre fiz tudo independente do cargo com muita vontade. Já fui frentista também. Logo depois eu tive que sair do mercado, voltei pra Goiânia, que é a minha cidade de Natal, pra poder acompanhar minha mãe, que foi cuidar da minha avó, que adoeceu, teve que fazer uma cirurgia. Retornei pra cidade onde eu tava, que era a Barra do Garças, e aí já não tinha mais a vaga pra mim no mercado. E eu fui ser garçom. Só que eu voltei sozinho, sem minha mãe daí. Aí eu voltei sem minha mãe, e eu fiquei preocupado. Pô, tanto gasto, tanta despesa, eu tô lascado. Voltei sozinho, e agora? E aí eu fui arrumar um emprego de garçom num restaurante, no almoço, pra eu poder almoçar, e arrumei um emprego de garçom à noite, na pizzaria, pra eu poder jantar. E assim, eu tinha as duas refeições, mas também trabalhava de segunda a segunda, só por diária, sem carteira assinada. Só que a minha vontade, como eu falava, era tão grande de trabalhar, e eu fazia aquilo com tanta vontade, atendia com tanta vontade, que eu fui chamado pra trabalhar na Vivo, na loja da Vivo mesmo, não a revenda. Entendeu? Eu fui chamado pra trabalhar na Vivo, com cargo bom, pra ganhar bem, com telefone à vontade pra ligar, com vale alimentação, vale transporte. Aí pra mim ali, ali as coisas que começou, dedinho de Deus, foi ali mais forte do que em qualquer momento da minha vida. E ali eu entrei, consegui a vaga, tava trabalhando na Vivo, atendi muitas pessoas influentes, fui criando um network muito bacana, e lá dentro, eu fui chamado pra ir pro banco, sem levar currículo, sem nada, sendo que um ano atrás, eu tinha tentado entrar, nem por impulso meu, na verdade eu fui deixar um currículo, antes de ser chamado pra Vivo, pro gerente do Cicred na época, que era pai de um amigo meu, falei, ó tio, se você ficar sabendo de alguém, que tá apresando qualquer empresa, fazer o que quiser, eu vou, não importa, eu preciso de um emprego. Só que aí a Vivo me chamou, eles me chamaram pra fazer um teste lá, eu não fui aprovado, acabei ficando na Vivo mesmo, e eles disseram, na época eu não tinha perfil pra eles, e eu até concordo, que não tinha mesmo. E aí eu fui ficar na Vivo, na Vivo, depois de um ano, por ironia do destino, o Cicred vem e me chamar. A pessoa que não tinha perfil pra eles, me chamou, e eu fiquei oito anos no Cicred. Saí em novembro do ano passado, entrei como assistente de atendimento, pra auxiliar os idosos a sacar, pessoas manusearem o caixa eletrônico, entregar o cartãozinho, aí depois eu fui pra assistente de atendimento, então eu já ficava ali no atendimento abrindo conta, fazendo consultas, fazendo uma pré-análise do cadastro, pra provar um crédito, aí depois eu virei gerente de negócio, pessoa física, depois alta renda, depois pessoa física rural, então eu comecei, aí o mundo pra mim foi mudando bastante, né, falar de gado, falar de arroba, falar de soja, sacas, então assim, fui agregando muito conhecimento, e depois eu fui pra PJ, pra pessoa jurídica, fiquei como assistente, como gerente, um tempo da pessoa jurídica, e sempre me dedicando muito, aí eu fui, destaque, várias campanhas, nesse período todo, nesses cargos, sempre fui ganhando campanha de seguro, campanha de consórcio, campanha de conta aberta, ganhando viagem, viagem, e aquilo ia chamando a atenção das pessoas, pô, rapaz, mal chegou, ele tá ganhando tanta coisa, primeira campanha ganhou, eu vendi 2 milhões de seguro, em um mês, então se chamava muito a atenção das pessoas, e aí, essa questão de chamar a atenção, comecei a chamar a atenção de outras cidades, aí eu tive uma proposta pra mudar de cidade, pela primeira vez, que fui pra Altaraguaia, de Altaraguaia fui pra Rondonópolis, de Rondonópolis eu tive a proposta pra ir pra Juína, pra ser assessor empresarial, aí tomar conta de 23 cidades, dando suporte pro gerente de unidades, pro gerente de carteiras, dessas unidades responsáveis pela carteira jurídica, e por treinamento, por suporte, acompanhamento de meta, campanhas, né, então assim, eu nunca tava pronto pra nada, já, eu fui entendendo isso, se a oportunidade vem, se a gente esperar tá preparado, a oportunidade vai, a gente se prepara durante, a gente tem que ter vontade, sabe, eu vi que eu nunca, eu percebi nesse momento, que eu nunca fui a pessoa mais inteligente, a pessoa mais rápida, mais esperta, não, mas eu sempre fui uma pessoa com muita vontade, então o que vinha na minha mão, eu batia no peito e falava, vem, bora, que eu já fiz isso antes, eu já fiz algo parecido antes, eu dei conta, eu aprendi, eu me superei, entendeu, então assim, eu sofria ali no começo, mas logo depois, eu tirava de letra e conseguia sobressair e ser referência, tanto que foi esse caso aí que você disse, que no ano retrasado, eu ganhei o prêmio, ganhei um prêmio nacional da White Cup, só que eu não realmente levei o prêmio, por causa que teve a final, eu fiquei entre os seis melhores do Brasil, no país, só que aí a final foi em Denver, nos Estados Unidos, onde foi o mundo todo, era o prêmio financeiro do mundo cooperativismo, e lá eu não consegui destaque, lá eu não consegui destaque, acredito também, não vou me gabar, falar que o projeto era bom, eu tinha chance de ganhar, eu não sei, mas eu acho que o que mais dificultou para mim não ganhar, é que eu não tinha influência no inglês, então assim, como eu não tinha domínio no inglês, tinha que apresentar o projeto, no outro ano tinha que retornar para interagir com os colegas e tudo, falando do projeto, para agregar para eles também, então como eu não tinha esse domínio, então acaba que impossibilitava realmente de fazer a escolha de mim, mas também não acredito que, talvez mesmo se eu falasse inglês, tinha chance também de não ganhar, mas eu acredito que isso prejudicou, então minha trajetória foi essa, por último eu estava no Sicredi, depois do Sicredi que deu essa vira-volta, e hoje estou aqui em Sinop com a Mr. Pots. Gente, olha, ele disse tantos elementos importantes e ricos, a determinação, a força de vontade, como quando ele era garçom, ele se destacou, e isso é tão importante para a gente entender o que leva uma pessoa ao sucesso, Ah, ele já nasceu no berço de ouro, ele já tinha tudo, estava tudo tão tranquilo e favorável, ele já tinha recursos financeiros, não, ele batalhou, ele venceu, e realmente ele é um caso de sucesso, chegou muito longe, oito anos no banco, chegar no patamar que ele chegou, às vezes a pessoa demora tanto, é 20 anos para chegar onde você chegou, então é incrível mesmo essa trajetória. Tony, eu gostaria que você contasse mais sobre o Mr. Pots, como que é esse novo projeto, conta para a gente, que a gente está tão interessados, quando a gente fala da sua empresa, e eu já vejo que várias pessoas já conhecem, quando eu falei que eu ia entrevistar você, todo mundo, ah, qual empresa? Ah, o Tony, mas que Tony? Do Mr. Pots, ah, sei, então, conta para a gente aí um pouco da sua empresa, que é tão jovem, já tem assim uma perspectiva, um futuro brilhante. É, o Mr. Pots, eu falo que é meu filho, né, era algo que eu não sonhava, por isso que eu falo que é filho, é algo que talvez você não espera, mas, do nada acontece, do nada acontece, e você se dedica tanto, você se entrega tanto, se eu já tinha dedicado até aqui já, se eu já tinha me doado tanto, e agarrado tantas oportunidades assim, para dar certo, eu estou acho que três vezes mais fazendo isso que o Mr. Pots. Para você ter ideia, eu acordo todo dia às seis horas, às sete horas eu estou cursando economia, daí, às onze horas eu saio da Unemate, da faculdade, eu vou direto para o Mr. Pots, atendo das onze às quatorze e meia, saio de lá, vou fazer compra, vou pagar, vou pagar os funcionários, vou pagar fornecedores, vou fazer as correrias do dia a dia, termino por volta das dezessete horas, das dezessete horas eu chego em casa, tomo um banho, dou uma descansada, no máximo uma hora e meia, porque eu já estou voltando, para ir no mercado, comprar as coisas para a noite, e entra às dezenove, das dezenove eu vou sair às onze horas, e isso você sabe, que eu saio uma hora da manhã, entendeu? Então assim, eu estou vivendo intensamente aquilo, eu estou vivendo intensamente aquilo, porque, eu entreguei tudo o que tinha, tudo o que tinha, nesse tempo para cá, e dessa trajetória que eu falei, desses cargos, do tempo no banco, o banco, graças a Deus, o Cicred, ele me proporcionou muitas coisas, muita experiência, muito aprendizado, ele me preparou para a vida, me preparou para ter a Mr. Potts hoje, e realmente, se ela vinha se tornar um sucesso, pelo menos, o que tudo está indicando, o que realmente vai ser, eu devo também a essa empresa, que me preparou, e, cara, eu hoje, vejo que, a aceitação da empresa, é fantástica, a gente realmente, tem muito a melhorar, tem muita coisa a consertar, como todo mundo tem, é uma empresa, feita por pessoa, administrada por pessoa, as pessoas são falhas, mas eu vejo que, se você olhar na média, na média, a nossa média está muito alta, a gente está, com muitos elogios, a gente vem com a proposta diferente, não é comida rápida, é comida de qualidade, é comida fresca, quentinha, feita na hora, o cliente pode adaptar do seu jeito, a gente vem agora, com a proposta do sorvete, feito na chapa, na hora também, então a gente tem sobremesa, tem vários outros pratos, mais de 29 opções, de pratos para ser feitos na hora, todos os dias, então assim, é uma proposta bem diferente, bem diferente mesmo, e graças a Deus, eu estou conseguindo administrar isso, graças a Deus, eu dei sorte, de encontrar pessoas boas, no meu caminho, que me deram força, que acreditaram em mim, que fazem parte da minha equipe, que eu posso contar, que eu posso somar, que estão fazendo um belíssimo trabalho também, então eu vejo que, não adianta também, tudo aquilo que a gente falou aqui, que você também citou, é reprisor, de competências na pessoa, se ela não vir plantando, aqui na terra para colher, tanto na questão de mérito, pelo que você plantou, como lá com Deus, sabe, com questão de honra, de caráter, o que você andou fazendo, de certo e de errado, porque não adianta, eu lutar, 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 mas fazer de uma forma errada, subir na costa de alguém, fazendo mal para alguém, então assim, eu vejo que, se eu estou conseguindo isso, é porque realmente, eu vim colher, o que eu vim fazendo até hoje, porque tudo que eu consegui, foi mérito meu, eu nunca precisei prejudicar ninguém, eu nunca precisei fazer nada de errado, a não ser o cheque, seu fundo, para conseguir chegar aqui, estou em algum lugar assim, para falar assim, nossa, que sucesso, não, minha empresa tem quatro meses, minha empresa tem quatro meses, a gente ainda, não é totalmente conhecido por Sinop, mas o pouco que a gente é conhecido, o pouco que conhece a gente, é um elogio, é um carinho, são clientes que retornam, que falam, que vão comentando para outro, que fazem questão de divulgar, são pessoas que postam foto com a nossa comida, postam foto com o nosso sorvete, então assim, quer a resposta melhor do que isso? Então a Mr. Pods é algo que eu criei do zero, é algo que eu tentei adaptar a uma questão mais jovem, uma pegada mais dinâmica, para quem está na correria do dia a dia, para quem não tem tempo de fazer uma alimentação bacana, acaba comendo essas comidas já prontas, cheias de conservantes, essas comidas, lanche de rua, então assim, tem coisas que é bacana comer no final de semana, é gostoso, eu como, mas todos os dias, vai acarretar num problema futuro, que você vê que é o que mais acontece hoje, Então são pessoas aí, com problema de costerol, de diabetes, tudo alto, por quê? Por causa disso, só como bobeira, então a gente vem com a proposta de comida de qualidade, para as pessoas que não tem tempo, você come no pote, em qualquer lugar, entendeu? Sem sujeira, terminou, joga fora, totalmente vedado, quentinho, então a proposta é essa. Tony, vou fazer uma pergunta que é um pouco indiscreta, a sua idade, porque, gente, tanto essa vivência fantástica, quanto ano você tem, Tony? 28, fiz 28 no mês passado, junho. Nossa, quando a gente escuta uma história tão fantástica, e de uma pessoa tão jovem, você que está ouvindo, você pode ser empreendedor, você pode empreender, está aí o Tony, que conseguiu isso, Tony, eu gostaria que você falasse um pouco, o que leva uma pessoa ao sucesso, que elementos? Deixa uma dica aí para a gente. Eu acho que vontade, eu acho que vontade, eu acho que, enquanto a gente reclama, enquanto a gente fica olhando o que o outro tem, o que você não tem, enquanto você fica justificando porque você não consegue as coisas, ah, mas fulano teve oportunidade, mas fulano nasceu na família sim, mas fulano estudou na escola sim, eu só estudei em escola pública, eu mudei de escola em um único ano, quatro vezes, entendeu? eu nunca reprovei, eu nunca fiquei de recuperação, então, eu vejo que, enquanto a gente olhar, do lado, que enquanto a gente realmente não bater no peito, e acreditar na gente, que a gente é capaz, porque todo mundo é capaz, a gente é feito do mesmo material, Deus deu as mesmas condições para todos, entendeu? O que muda é a vontade de dar a cara a tapa, é aguentar a pena que a vida dá, porque a gente vai apanhar, é saber levantar, é saber levantar e ir com mais sangue nos olhos, para falar assim, não, eu sou capaz, eu dou conta, porque cair é normal, o errado é ficar deitado no chão, cair é normal, a gente vai cair, a gente cai para aprender na de bicicleta, mas você não fica lá deitado, você levanta e tenta de novo, e assim é a vida, eu caí, eu caí, eu caí, é assim, você fala de eu ser novo, e está hoje com o meu negócio, meu negócio sendo bem aceito, graças a Deus eu acertei, mas assim, eu passei por tanta coisa tão cedo, que por mais que eu sou novo, mas eu vivenciei tudo muito cedo, então assim, com quatro anos eu já vi meus pais terminar, que é um choque, já é uma baita lição, é uma baita experiência, entendeu? Então eu fui vendo muitas coisas, muito cedo, com 17 anos eu saí de casa, eu fui pagar aluguel, fui pagar água, fui pagar energia, com 10 anos eu já trabalhava fora, que era na tapeçaria, com 12 anos eu já administrava um bar, nossa, um bar, é só um bar, mas para 12 anos, então assim, eu passei por muita coisa muito cedo, fui cobrado muito cedo, eu não me arrependo de nada disso, eu acho que tudo foi um fundamental, para mim estar aqui onde eu estou hoje, eu não tenho, eu não sou soberbo, eu não tenho nariz pinado, não me acho o cara, não, pelo contrário, eu sou muito humilde, eu sei muito bem de onde eu vim, eu sei muito bem quem eu sou, quem são meus pais, qual é a minha verdadeira origem, independente, eu acredito, se eu chegar no topo muito alto amanhã, é uma essência que eu quero preservar, porque é o que me trouxe até aqui, então assim, eu acho que o segredo é esse, é bater no peito, é ter coragem, é saber levantar, e não deixar de ser humilde, porque eu acho que espaço tem, para as pessoas são humildes, as pessoas que não são humildes, elas não têm espaço, elas não são bem aceitas, as oportunidades não surgem para elas, então assim, elas humilham, elas fazem mal as pessoas, elas são frutas contaminadas ali, que vão estragar outras, então assim, não fazem bem, todo mundo quer retirar ela, então eu acho que o que me fez chegar até aqui, é isso, é não ter medo de apanhar da vida, é saber levantar, e ser humilde, de ser humilde, de consciência tranquila, poder falar isso. Tony, eu gostaria muito de agradecer, assim, é fantástico a história do Tony, é fantástico, e aí o futuro será brilhante, com certeza, porque ele traz os elementos que são tão fortes, assim, para o sucesso, que é humildade, que é persistência, que não é precisar, né, fazer a coisa certa, não precisar ter alguns elementos ruins, não precisar prejudicar outras pessoas, isso é tão bonito, né, então assim, é importante a gente entender todo esse contexto, o que leva uma pessoa a ter sucesso, essa persistência, e inteligência também, né, que ele é muito inteligente. Eu gostaria de agradecer, obrigado. Eu que agradeço, Jaque, pelo convite, fiquei surpreso, porque alguém com um negócio, quatro meses, ser convidado já, por um reconhecimento desse, né, uma pessoa de sucesso, e, e é igual eu falo, realmente eu não me acho, eu não acho, e também não vejo a empresa como sucesso, mas, é igual a gente estava conversando lá na empresa aquele dia, né, a aceitação vem sendo tão bacana e tudo, que isso deixa claro que se não é, vai ser, então, por isso que eu aceitei o convite, eu agradeço você pela oportunidade, por ser nossa cliente, viu, que ela come lá também, então, assim, agradeço de coração mesmo, e estamos juntos aí. Ok, obrigado. Gostaria de agradecer também a Fabiola Kennedy, que fez a minha maquiagem, obrigado, sigam ela, ela no Instagram também, como Amélia, tá bom? Um abraço, até mais. Um abraço. tchau. Obrigado.